Olá pessoal, nosso tema de hoje é como lidar com pessoas difíceis no trabalho Sabe aquela pessoa de só de você assim, ouvir que ela está chegando na sala ouvir a voz dela, você já fala assim, ai meu Deus, lá vem é dessa pessoa mesmo que a gente está falando Bom, eu preparei dicas imperdíveis de como lidar com as pessoas difíceis no trabalho e eu quero te contar tudo isso logo depois da vinheta Eu sou Deise e sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e quero muito te ajudar com esse assunto Bom, a primeira dica que eu queria te dar para lidar com pessoas difíceis é observe o comportamento dessa pessoa que você considera difícil porque assim, quando você consegue observar o comportamento desta pessoa de uma forma assim, distanciada, então assim, faça de conta que ela não está sendo difícil com você ela está sendo difícil com outra pessoa Esse é o segredo inclusive da Gisele Pintia, né? Ela conta no livro dela que quando os estilistas e fotógrafos estavam apontando os defeitos do corpo da Gisele ela pensava assim, não estão falando de mim, estão falando da modelo Então tenta fazer esse distanciamento e olhar aquela reação da pessoa difícil com um observador externo, né? Como se você estivesse vendo a situação de fora E se você fizer isso, você vai perceber algumas coisas que são o seguinte Primeiro, qual é o benefício que essa pessoa tem na empresa por ter um comportamento difícil? Então muitas vezes, pessoas que têm um comportamento difícil elas se livram de algumas tarefas porque a pessoa pensa assim Nossa, se eu tenho que ir lá resolver esse problema com essa pessoa eu prefiro ficar com o problema Então isso gera um benefício para aquela pessoa, né? Porque dela não precisa resolver questões complexas, né? Porque as pessoas guardam os problemas para não ter que falar com ela Outra coisa, normalmente, pessoas que têm um comportamento difícil têm esse comportamento difícil porque a estrutura organizacional permite então, seus superiores hierárquicos, seus líderes permitem que essa pessoa tenha um comportamento difícil porque se ela achasse assim Ah, eu vou perder meu emprego ela iria mudar o comportamento dela, né? Então, alguém deixa Então assim, que interesses ela tem em ter esse comportamento difícil que benefícios ela tem E daí, ao conhecer esses interesses e esses benefícios você pode, eventualmente, ajudá-la a conseguir os interesses que ela tem Então assim, ela quer uma promoção de carreira Então, quem sabe você consegue se colocar como um aliado dessa pessoa e essa pessoa vai começar a te tratar bem Por quê? Porque você é um caminho para ela conseguir o que ela quer e atender os interesses dela Vamos para a nossa segunda dica? A minha segunda dica é o seguinte Tenha empatia Então, tente se colocar no lugar do outro com a história de vida do outro, né? Então, às vezes, a história de vida desta pessoa nos traz informações sobre por que ela é difícil Claro que não justifica, tá? Mas a gente deve lembrar o seguinte que todos nós temos os nossos dias difíceis Então, todos nós podemos ser, em algum momento, difíceis para as outras pessoas, né? Então assim, ah, eu sou fácil e ele é difícil Não é assim que funciona Então, todos nós temos características que são fáceis e características que nós temos que gerenciar Então, demonstrar empatia tentar se colocar no lugar do outro tentar observar aquela situação de conflito sobre o ponto de vista do outro pode te ajudar a lidar melhor com pessoas difíceis no trabalho A minha terceira dica é o seguinte Você não tem controle sobre o comportamento daquela pessoa Mas você pode ter controle sobre a sua reação ao comportamento daquela pessoa Então assim, ó, eu muitas vezes, no meu trabalho eu faço como se fosse um jogo do tipo assim Quer ver como você não consegue me tirar do sério? Então a pessoa tá lá tentando, 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 tentando provocando, fazendo, agredindo, entende? E eu continuo na minha santa paz É fácil fazer isso? Não! E tem dias que vai ser mais fácil tem dias que vai ser mais difícil, né? Então já contei pra vocês que eu vou pra aula de yoga que eu faço visualizações que eu cuido bem de mim pra que eu consiga me manter centrada nesses momentos em que pessoas difíceis tentam tirar a nossa paz, né? Quando uma pessoa difícil consegue tirar a sua paz o que você está fazendo é dar muito poder pra ela, né? Então quanto menos poder você der pra ela, melhor Isso inclusive é assim, ó você pode escolher momentos em que você vai se encontrar com essa pessoa ou não Então num ambiente de trabalho a gente não pode muitas vezes escolher com quem a gente vai conviver, né? Mas a gente consegue dar uma evitada, né? Então assim, se você percebe que naquele dia você não está conseguindo controlar muito bem as suas emoções ok, tente evitar falar com ela, né? E quando você for, faça esse jogo, né? Quer ver que você não me tira do sério hoje? Então isso pode te ajudar a manter a paz olhando como um observador externo, né? Gerenciando as suas emoções respirando e pensando assim eu não preciso responder eu não preciso dar tanto poder pra aquela pessoa A minha próxima dica é o seguinte estabeleça limites saudáveis Então assim, ó, não é porque a pessoa tem um comportamento difícil que você tem que aguentar tudo, né? Então assim, calma até aqui você pode ir daqui você não passa não, né? Então a gente precisa sim estabelecer limites saudáveis a gente tem que dar feedback a gente tem que falar sobre o que nos incomoda mas de uma forma respeitosa, né? Então com assertividade a gente não precisa ter agressividade, né? Pra falar com esta pessoa mas se manter firme, centrado, né? E estabelecendo limites olha, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer isso eu concordo, isso eu não concordo De novo, não é fácil de fazer isso porque quando a gente fala de uma convivência ali no dia a dia de trabalho se você tem que ter uma convivência muito próxima é claro que isso é mais difícil de ser feito, né? Mas você pode continuar dialogando, falando estabelecendo limites, direcionando ações, né? Pra que você consiga aí gerenciar esta pessoa difícil no seu ambiente de trabalho Eu queria te convidar pra conhecer o blog da Sincrony Lá no blog da Sincrony a gente tem uma série de artigos e materiais vários deles gratuitos e que podem te ajudar, inclusive, com gestão de pessoas e gestão de pessoas difíceis no trabalho Então o endereço é sincronyconsultoria.com.br vou deixar aqui vou deixar o link na descrição dos comentários desse vídeo pra você poder acessar No canal da Sincrony aqui no YouTube eu tenho um vídeo sobre como lidar com pessoas agressivas no trabalho que vai te ajudar muito a estabelecer os limites que eu falei na dica anterior Então eu vou deixar aqui nos cards também na descrição dos comentários desse vídeo pra você poder acessar depois de assistir esse vídeo aqui Fica aqui comigo porque a gente vai pra quinta dica A quinta dica é o seguinte Tenha paciência com você Porque em alguns momentos se a pessoa é realmente difícil e num dia que você não está bem você pode sim perder o controle, né? Ao perder o controle você deve pensar assim Puxa, eu também sou humana e assim, eu não preciso aguentar tudo, né? Então tenha paciência com você O ideal é que isso não aconteça, né? Então é bom você cuidar bem de você pra evitar aí o confronto aberto Mas faz parte da nossa natureza, né? Aí o que você pode fazer? Se desculpar, né? Se reconciliar com essa pessoa depois Mas tenha paciência com você Nem todo dia vai ser fácil você usar as dicas que a gente está trazendo aqui Então é importante que você cuide bem de você nesse processo e tenha bastante paciência com você mesmo A nossa próxima dica é o seguinte Saiba quando desistir Então como o Simone Biles muito bem nos ensinou na Olimpíada de Tóquio Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso Vou deixar aqui nos cards e na descrição e comentários desse vídeo A gente precisa respeitar a nossa saúde mental Então se a pessoa está te enlouquecendo Busque ajuda Ou então assim, pense o seguinte Será que vale a pena eu ficar nesse emprego? Ficar nesse trabalho pra aguentar tudo isso? Então você pode ver de duas formas Como uma forma de evolução Eu vou ficar aqui E eu vou aprender sobre paciência Eu vou aprender bons valores Vou aprender qualidades Vou aprender sobre o controle das minhas emoções E depois de ter trabalhado com essa pessoa Eu vou conseguir ser muito mais forte emocionalmente Pra aguentar situações de pressão e estresse Desenvolver a minha resiliência Então todos esses podem ser benefícios importantes Mas a gente tem que saber respeitar os nossos limites Mentais, emocionais, espirituais, físicos E também saber quando desistir Então fica essa dica também A minha sétima dica é o seguinte Caso você resolva enxergar esse relacionamento Como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal Eu queria te convidar a fazer isso Você vai pegar uma folha aí E você vai fazer uma lista das características positivas Das qualidades desta pessoa que você considera difícil Por quê? Pessoas difíceis também tem qualidades, né? Então se você conseguir fazer uma lista de qualidades E quando você olhar pra essa pessoa Você conseguir enxergar essas qualidades Essa pessoa vai ficar menos difícil pra você E quando você puder Elogie comportamentos positivos dessa pessoa Mas tem que ser sincero, né? Então a gente já viu aqui nesse canal Que o feedback ele não pode ser falso, né? Não posso elogiar só pra agradar a pessoa Então se esta pessoa que você considera difícil Fez uma coisa realmente boa Vai lá e elogia, né? E se você puder orar por essa pessoa Eu acredito no poder da oração Pensando aí nessas características positivas Eu acredito que também pode ajudar bastante Por quê? Uma pessoa que tem um comportamento difícil Com certeza não é uma pessoa que está feliz, né? Então se ela estivesse feliz Ela expressaria felicidade, né? Então a gente transborda o que a gente tem por dentro, né? Então quando a pessoa demonstra um comportamento difícil É porque com certeza ela também está sofrendo Então eu acredito que orar por essas pessoas Pode ajudar muito a nós e também a elas A oitava dica é o seguinte Pratique a gratidão, claro, né? Você vai pensar nesse relacionamento Com esta pessoa difícil E vai fazer uma lista De tudo que esta pessoa já trouxe de bom pra sua vida Então você é grato a ela por quê? Vejam, eu já fiz esse exercício Com pessoas que eu pensei assim Nossa, nunca que eu vou conseguir Encontrar alguma coisa boa nesse relacionamento E eu consegui encontrar Então eu te dou um desafio aí Tenta fazer uma lista de cinco coisas boas Que esta pessoa traz pra sua vida Ou trouxe pra sua vida, né? Podem ser oportunidades Lições Aprendizagem Então tem muitas coisas Que mesmo relacionamentos difíceis Podem trazer pra nossa vida Tenta fazer a lista Que isso também vai te ajudar A enxergar esse relacionamento De uma forma diferente Eu quero aproveitar pra te convidar Pra seguir a síncrona nas redes sociais Então a gente está no Facebook No LinkedIn No Instagram No Twitter Nas principais redes sociais E nas redes sociais A gente avisa Programações da consultoria Quando tem artigos novos Quando tem vídeos novos Então vale bastante a pena você Buscar por síncrona em consultoria Se inscrever Porque é grátis E daí você fica por dentro de tudo, tá? Bom, a nossa nona dica é o seguinte Busque interesses em comum com essa pessoa Então, o que nos aproxima? O que a gente poderia fazer em conjunto E ter benefícios, né? Como uma relação ganha-ganha Então, se você começar a pensar No que une vocês E não no que os separa Também é uma dica, assim Que pode ajudar muito A aproximar vocês E gerar essa harmonia Que está faltando nesse relacionamento Mas a décima dica Você não pode perder, vamos lá Antes da décima dica Eu queria te falar Que aqui no canal tem um vídeo Sobre como lidar com a inveja No trabalho, né? Inveja de pessoas difíceis Ali está próximo, né? Então eu vou deixar aqui nos cards Também na descrição E nos comentários desse vídeo Para você assistir daqui a pouco Bom, a décima dica é o seguinte Nada acontece por acaso Então, eu acredito Que se essa pessoa Apareceu neste momento Da sua vida No seu ambiente de trabalho É porque ela tem alguma lição Para te ensinar Então, assim Ou é você Gerenciar melhor As suas emoções Pode ser Autoconhecimento Pode ser Que você precisa Aprender Estabelecer limites Pode ser Que você precisa Desistir desse emprego Então Só você vai conseguir Perceber Que lição é essa Mais uma dica Eu te dou Quando você tiver Aprendido Essa lição Eu acredito Que essa pessoa Vai naturalmente Embora Então, assim Ao invés de lutar Contra esse relacionamento Busca usar as dicas Desse vídeo E você vai ver Que a sua vida Vai começar a se transformar E aquilo que tanto Te incomodava De repente Não vai mais existir Bom, queria te convidar Para se inscrever Aqui no canal Da Sincrony Curtir esse vídeo Porque ajuda muito o canal Compartilha esse vídeo Com as pessoas Do seu trabalho Para que todo mundo Possa seguir as dicas Em conjunto Pode até mandar Para a pessoa difícil Porque ela vai achar Que não é para ela não E deixa seu comentário Aqui Como você lida Com as pessoas difíceis No trabalho Muito obrigada Até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto